Nós temos aí a vacina contra sarampo, que é a tripliciviral, que é contra três doenças, contra cachumbo, rubéola e sarampo, custando de R$ 50 a R$ 100 a dose, com a diferença de 100%. A tetraviral, que também é contra sarampo, que é varicela, sarampo, cachumbo e rubéola, custando de R$ 280 a R$ 298, uma vacina cara. Mas temos que lembrar que nos postos de saúde tem essa vacina também, por isso que a gente deve optar em primeiro lugar para os postos de saúde. Outras vacinas também mostraram variações bem significativas. A gente tem, por exemplo, a BCG contra a tuberculose, custando de R$ 50 a R$ 128 a dose, uma diferença de 156%. A vacina contra a dengue, por exemplo, devaxes, custando hoje de R$ 200 a R$ 280. A gripe trivalente, custando hoje de R$ 35 a R$ 60 a dose, com a diferença de 71%. Hepatite A, de R$ 110 a R$ 179. A vacina contra a meningite C, de R$ 200, que a gente encontrou o único preço para a dose. A meningite quadrivalente, custando de R$ 330 a R$ 380, uma diferença de 15%. A varicela, também uma vacina muito importante, de R$ 148 a R$ 211. A rotavírus, de R$ 170 a R$ 248, uma diferença de 45%. Então, é importantíssimo o consumidor pesquisar os preços.